Deixa a barra da saia arrastar Não tem problema, deixa ela sujar Eu só quero ficar solta Não tenta mais me segurar Voa, 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 voa como o vento Voa, 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 eu chego já Dançando eu esqueço das horas Desfaço o tempo Brinco de vida Eu sou assim Aquela que canta Uma por todas, todas em mim Aquela que canta Uma por todas, todas em mim Sou assim Dançando eu esqueço das horas Desfaço o tempo Brinco de vida Eu sou assim Eu sou assim Aquela que canta Uma por todas, todas em mim Uma por todas, todas em mim Sou assim Aquela que canta Não, todas em mim Tenta mais Uma por todas, todas em mim Tenta mais Tenta mais Tenta mais Tenta mais